Música Olá, boa noite, estamos de volta com o Plan Notícias. Na noite da última quinta-feira, dia 5, um fogo se iniciou às margens do complexo Véu das Noivas, próximo à antiga pista de kart. A Citur, empresa concessionária dos principais pontos turísticos de Poços de Caldas, acionou o corpo de bombeiros para conter. Os bombeiros foram ao local e agiram rapidamente, impedindo que o fogo se espalhasse para partes internas e que houvesse dano ao equipamento turístico. Membros da diretoria da Citur também estiveram no local para averiguar a situação. A empresa divulgou uma nota dizendo que registrou um boletim de ocorrência para que seja apurado se o incêndio foi proposital. As obras para a substituição do antigo cercamento por um novo alambrado mais seguro já começaram. O vigia da empresa relata que chegou ao local por volta das sete da noite e que o incêndio já havia iniciado, não tendo presenciado nenhuma movimentação de pessoas em torno da área. Foi transferido para o próximo dia 11, quarta-feira, véspera de feriado, o show que a banda Araqueto faria na noite de sábado no Parque Municipal Antônio Mulinari, dentro da programação Festival Vida e Lazer, promovido pela Prefeitura. Os organizadores tiveram que adiar o show por causa da chuva que caiu na cidade no sábado, o que comprometeria a segurança e o conforto do público. O Plano Notícias termina aqui e a gente volta amanhã com mais informações ao longo da nossa programação. Música 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 Música